Olá, meu querido povo brasileiro, minhas velhinhas que eu amo tanto. Neste domingo, duas e meia da tarde, você não pode perder o Viva a Vida Especial. Vai ser ao vivo. É, tô com saudade de vocês. Eu voltei agora pra ficar. Eu voltei agora pra ficar Porque aqui a Rede Vida é o meu lugar Aê, duas e meia da tarde, você não pode perder o Viva a Vida ao vivo.